Eu nunca vi raço de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho, pega e se ficar o bicho, come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Como sou? Eu nunca vi raço de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho, pega e se ficar o bicho, come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como sou Eu sou homem como H E como H sou muito homem Se você quer duvidar Olhe bem para o meu nome Eu já tô quase namorando Namorando pra casar A Maria que tô eu, Maria que tô eu Eu sou homem como H e como sou E como sou, e como sou Eu nunca vi as luz de cobre, nem coru de lobisome Só correr dos pés e ficar o bicho de fome Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem, menina, eu sou é homem como sou Eu estava pra nascer E de vez em quando eu ouvia Ouvia a minha mãe dizer Ah, meu Deus, como eu queria Que esse cabra confiou-me Cabra macho pra danar Ah, mamãe aqui tô eu, mamãe aqui tô eu Eu tô homem como H e como sou E como sou, e como sou, e como sou E eu disse Al responde E como sou, e como sou, e como sou公 Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem Menino eu sou é homem como sou Eu sou homem como H e como H sou muito homem Se você quer duvidar, olhe e tem para o meu nome Eu já tô quase namorando, tô namorando pra casar Ah, mamãe aqui tô eu, mamãe aqui tô eu Eu sou homem com amor e como sou, como sou, como sou Eu nunca vi um sujo de cobra, nem couro de louros, homem Se correr, a bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem comigo, eu sou é homem como sou, como sou, como sou